Você sabe, Gabriel, que hoje é... Acho que eu contei isso pra vocês, no Amit. Eu não fazia... Não, acho que eu não fazia parte do Amit. Não, eu acho que eu não fazia parte do Amit ainda não. No jogo contra o River, 2021... De volta ou de... Que é da Liberta de 20, mas que foi em 21. Em 21, isso, isso. Começo do ano. Eu tava em Brasília, trabalhando. E eu falei, minha promessa foi, né? Se der tudo certo nesse título pra gente, todo dia eu vou falar de Palmeiras. Todo dia, todo dia. Tava em Brasília trabalhando, no hotel. E aí, tuitando, né? Tipo assim, é, escalação, não sei o quê. Eu assistindo o jogo. De repente, começou a dar um coração. Eu falei, eu tô estranha. Sabe quando você... Você percebe? Tô estranha. Tô estranha. E a quimioterapia, eu fiz duas... Dois tratamentos, duas vezes, né? Ela deixa alguns... Esquitos, né? É, é. Minisequelinhas. Minisequelinhas. Então, veio um probleminha vascular, né? E do vascular, veio esse do coração. Eu comecei a ficar gelada. Começou a palpitar. Eu falei, meu, tô muito nervosa por causa do River Plate. Era um jogo muito importante pra gente. Era o de ida, então, ainda. Era o da volta. Era o da volta. Era o de volta. Era o jogo muito importante. Cara, ali, eu tava conversando com o pessoal no Twitter. Eu conheço muita gente ali, né? Troca ideia com todo mundo. Eu só escrevia. Deu tempo de escrever assim, ó. Me salvem. Não, deu tempo de escrever só isso. Alguém conhece um hospital em Brasília que aceita o plano? Pá! E joguei. No que eu tuitei... Eu só caí no sofá uma vez. Eu falei, acho que eu vou morrer. Chamei o Uber, chamei. Liguei pra... Parece mentira, né? Liguei pro hotel. Falei assim, alguém pode vir me buscar? Eu chamei o Uber pra vir me buscar. Eu tô indo pro hospital. Graças a Deus. Acho que a menina que tava lá me atendeu rápido. Mandou um cara vir subir pra me pegar. Cara, Jé. Até o... 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 O Bafumi ficou sabendo. O Bafumi queria mobilizar a mancha... Os amigos dele da mancha de Brasília. Pra ir me ajudar. Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu acho que... Se for... Se tiver e tem muitos casos parecidos com o nosso. E que superaram pra viver o que vivemos. Mas foi um princípio de um parto? Depois, né? Não, eu fiz um procedimento... Um procedimento cardíaco. Caralho. É, eu fiquei... Eu tive que vir... Lembra? Você lembra, né? Eu tive que vir pra São Paulo de... Por conta do meu plano. Afinal, contra o Santos, então... Ali, ali... Não, contra o Santos, foi o que o meu cardiologista falou. Se você passar por isso, querida, você não morre mais. Você vai estar inteira. Não, você não morre mais. Então, assim... Não é, contra o Santos, você ficou de boa. Não. Claro, fiquei nervosa, mas tranquilo. É... Eu vou falar uma coisa pra você. Vale... Vale. Eu acho que, assim, ó... Todo mundo que superou qualquer problema de lá pra cá, pra viver o que vivemos. Quem passou pela época de vacas magras do Palmeiras, ainda que pequeno... Quem sofreu bullying, que naquela época não tinha nome. Não era chamado de bullying. Naquela época era a encheção de saco mesmo. Então, ele vai mexer com nós lá na época do bullying, então apanhava todo mundo lá. Quem passou por isso e superou pra... Não era boi, né, Gê? Mas tem todo mundo lá. Superou isso pra viver o que a gente vem vivendo nessas últimas temporadas, né, Abel Ferreira. Cara, valeu muito a pena. Muito. Nada melhor do que acompanhar os melhores momentos do Pó de Porco comendo um aperitivo da Frisata, né? São mais de 50 produtos congelados pra você. E quem é ouvinte do Pó de Porco tem desconto lá no site, hein? O link tá aqui na descrição. Avante, falece, segura os porco, hein?